Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque está procurando informações sobre o Reative Skin. Eu me chamo Paulo e vou te explicar tudo. O Reative Skin é feito com uma fórmula americana que chegou recentemente aqui no Brasil e promete reverter as manchas da sua pele durante o sono. Então será se o Reative Skin realmente funciona? Será se é bom mesmo? Será se ele acaba com as manchas do corpo? Antes de tudo deixa eu dar um aviso muito importante. Devido ao sucesso do Reative Skin, muita gente mal intencionadas estão falsificando o produto e vendendo em sites que não é o site oficial. E para te ajudar vou estar deixando o site oficial aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos para o ponto principal. O Reative Skin funciona mesmo? A resposta é sim. Sim. Várias pessoas já tiveram um resultado positivo com esse produto. A combinação potente dos ingredientes são. Oleola. Além da sua capacidade antioxidante, ele também é capaz de estimular a renovação tessidual, promovendo maciez e suavidade à pele e contribuindo para a retexturização cutânea. Diminuição da hiperpigmentação cutânea e melhora da uniformidade da tonalidade da pele. Piquinogenol foi seguro e eficaz para o tratamento do melasma. Um estudo realizado por especialistas avaliou a eficácia e segurança do uso diário de piquinogenol durante 3 meses em 29 mulheres com melasma. O produto foi eficaz em 88,8% das participantes, não ocorrendo nenhum caso de evento adverso. Ácido hialurônico. Para o rosto ajuda a manter a sustentação e a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas e sinais de expressão, preenchendo e mantendo a pele hidratada, viçosa e revitalizada. Estes ingredientes estarão tratando sua pele de dentro para fora, agindo diariamente contra o melasma, diminuindo consideravelmente qualquer tipo de mancha em qualquer parte do seu corpo. Essa combinação de ingredientes possui efeito anti-inflamatório na pele. Por isso, causa os resultados desejados. O Reative Skin passou por vários testes em laboratórios por profissionais especialistas da pele. E por ele apenas possuir ingredientes naturais, não vai causar nenhum efeito colateral à sua saúde, pelo contrário, ele vai te proporcionar vários benefícios, como a pele livre de qualquer tipo de manchas, seja elas provenientes do envelhecimento, manchas pós-parto, manchas de queimaduras causadas pelo sol e melasmas. A dica que te dou é, faça o uso do produto corretamente como manda o fabricante. E por ser um produto em gotas, ele age 10 vezes mais rápido do que se fosse em cápsulas. E se você ainda tem dúvidas se o Reative Skin funciona, você tem uma garantia de 30 dias para testar o produto. Caso não goste do resultado, você pode solicitar o reembolso do seu investimento. Espero ter te ajudado de alguma forma. Então acessa o link que deixei na descrição desse vídeo e faça já o seu pedido.